Vamos pra mais um, né? E aí, suave? Salve, rapaziada! Firmeza, pra você que não me conhece ainda, eu sou o Gui começando mais um vídeo aí e no vídeo de hoje eu vim trazer uma dica muito da hora aqui pra vocês. Sempre me perguntam lá no meu Instagram como é que resolve isso e daí eu tive a ideia de vir aqui trazer essa resposta em vídeo, demorou? Se você não conhece esse canal, eu falo um pouquinho sobre estilo, sobre roupas e também sobre skate. Então, se você gosta desse conteúdo, eu vou pedir pra você se inscrever aqui nesse canal, deixa seu like aí pra poder fortalecer nosso corre, certo? E tamo junto. Começa a acompanhar a gente agora que você vai descobrir muita coisa da hora aqui nesse canal, demorou? Mas é o seguinte, o que eu vou falar no vídeo de hoje? Tem muita gente que me pergunta como é que faz pra resolver o barulho do truck rangendo. Esse barulho. Tá ligado? Isso pode acontecer por dois motivos específicos. O primeiro deles, possa ser que que o seu amortecedor do skate esteja zoado. E aí você vai precisar trocar em últimos dos casos. E pode ser também sujeira na chupeta do seu skate. A parte que fica entre a mesinha e o truck. A borrachinha que fica bem aqui em cima. Bem nessa parte daqui. Você vai precisar de uma vela. Simplesmente uma vela pra poder resolver isso. Segurou? E agora eu vou mostrar pra vocês o que é que deve ser feito pra quem sai esse barulho e vou mostrar na prática como é que vai ficar. Seguinte, rapaziada. Vocês vão precisar pegar o skate de vocês e uma chave também pra poder desmontar o truck. Não vai ser nada demais, tá ligado? Uma chave 14 aí pra vocês poderem abrir o truck aqui, ó. Os parafusos. Cena rápida. Bem de boa. Desvoltou? Desmontou ele, ó. Já era. O que vocês vão precisar fazer? Tá vendo a chupeta do skate? Esse amortecedor que fica aqui, ó. Geralmente, quando ele tá muito sujo ele começa a dar umas travadas. E é por isso que o seu skate acaba puxando também. Quando você vai sempre pra um lado e ele fica indo só pra aquele lado. Fica puxando, tá ligado? É justamente por conta disso. Às vezes ele fica sujo, ó. Às vezes ele fica sujo e precisa ser limpo. Mas o que que você faz? Você não vai lavar o negócio, né? Porque senão não vai ficar tão legal depois. Você vai pegar uma vela e uma faca também. Você vai precisar dar uma desfiada na vela. Se liga. Faz exatamente isso aqui, ó. Pega uma faquinha de serra porque vai ficar bem mais fácil de fazer, ó. Como você pode ver, ó. Ela já vai sair bem desfiadinha, tá ligado? E é exatamente disso aqui que você vai precisar pra poder não deixar mais o skate rangindo e nem puxando pros lados. Depois você junta tudo, ó. Vai fazendo até dar uma quantidade considerável, tá ligado? junta na sua mão. Se fizer sujeira, depois vocês limpam, tá ligado? Pra mãe de vocês não matar vocês. E aí vocês vão jogar esse farelinho aqui dentro, tá ligado? Vai ser isso aqui que vai dar a molezinha pra não ficar rangendo. pro seu truque não ficar ruim. Como a vela é parafina, ela é lisa, ela serve exatamente pra isso, tá ligado? Pra deixar as coisas lisas. No caso, exatamente quando você usa pra passar na borda, passar no colimão, pra ele poder escorregar mais. E aí o que você vai fazer? Pega esse pozinho que você raspou dela, joga dentro da chupeta do skate, não precisa colocar muito. Vai ficar zoado, não vai ficar tão legal. Como vocês podem ver, ó. Eu coloquei aqui dentro e vai parar de ranger, não vai mais ficar rangendo. e nem puxando pros lados. Vai ficar bem de boa. E aí vocês vão simplesmente montar de volta o truque. Coloca o eixo de volta aqui. Pode ver, ó, que já deu uma vela de uma melhorada no barulho. Não tá mais fazendo tanto barulho quanto antes. Faz um barulhinho, mas é bem pouco, tá ligado? Comparado com o que tava antes, é bem pouquinho. E ele já não vai mais deixar trancando tanto. A volta do truque fica até mais leve. Fica bem melhor. Fica logo esse resto aqui dentro também, já pra não não ter desculpa depois, tá ligado? Então já era. Se não colocou tudo aí, mano, coisa, tô sujando tudo. Depois eu vim. Pega nada. Colocou tudo, já era. Pouco barulhinho. Pega o amortecedor de volta. Plaquinha de ferro pra não deixar amassar o amortecedor nem estragar ele. Colocou a portinha de volta, agora é só apertar. Já era. Eu gosto desse um pouco mais apertado, então, pra mim não tem problema apertar um pouco mais. Não gosto dele com muito jogo. Bom, rapaziada, apertou, então depois é isso, tá ligado? Mais um sujeirinho, questão de limpar depois, porque senão vocês estão ligados, né? Mas é isso. A princípio é isso. Ficou bem melhor, já não faz mais tanto barulho quanto antes. A curva dele fica bem boa, fica tranquilinha. Então é isso. Bem simples de resolver e muito útil, muito prático mesmo. Bom, rapaziada, então é mais ou menos isso. Se você tinha essa dúvida, agora você tem a solução, certo? Foi um vídeo bem rápido, é bem simples. Queria mais dar uma dica bem rápida aqui pra vocês e que seja muito útil no seu dia a dia e no seu rolê, tá ligado? Isso vai ajudar com que o seu skate faça uma curva um pouco mais macia também. Além de parar o barulho, ele vai fazer com que o seu skate tenha uma curva mais da hora. Então, é isso. Esse vídeo foi mais uma dicasinha. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir pra você deixar seu like aqui embaixo, se inscreve no canal porque fortalece bastante a gente. Vamos chegar aí aos 10k de inscritos logo menos. Eu espero muito que isso seja possível. Demorou? Essa é a meta. Então, deixa seu like, se inscreve aí, compartilha com seus amigos pra todos eles terem essas dicas também que eu sempre jogo aqui no canal e é muito da hora. Muito obrigado pelo seu acesso, tamo junto e até o próximo vídeo. É nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho